MC Pietro Queria o teu abraço só mais uma vez Duas, três, quatro, cinco, seis Ver aquele sorriso tão lindo Olhar para os seus olhos sem ter o que dizer Ficar ali parado olhando pra você Ver o dia nascer, o coração bater É tudo que eu preciso pra viver Sei que eu errei, mas mereço perdão Esquece que os outros dizem, escute o seu coração Você sabe que nós dois juntos é a melhor solução Gosto tanto de acordar e olhar pra você Gosto mais ainda quando me chama de amor E fala pra gente se ver Eu tô com tanta saudade de você Não consigo parar de pensar na gente Eu sei que foi de repente, mas de um jeito diferente Tudo aconteceu naturalmente E terminou tudo entre a gente E terminou tudo entre a gente Gosto demais de você Você me faz tão bem Você me faz tão bem Gosto demais de você Você me faz tão bem Você me faz tão bem Sei que está com raiva de mim Mas meu amor não me trate assim A raiva passa o ódio também Mas a vontade de você só cresce meu bem E eu quero estar com você Viajar e curtir Ser feliz Quem sabe Miami ou até Paris Me dê mais uma chance Sei que não quer romance Mas quando a gente gosta Floresce no peito E se encaixa perfeitamente no eixo Nosso elo, nosso laço é algo que não dá pra explicar Então mina, deixa eu te amar Vem se entregar pra mim Eu sei que você tá afim Gosto demais de você Você me faz tão bem Você me faz tão bem Gosto demais de você Você me faz tão bem Você me faz tão bem Hoje eu não tô nada bem É que eu me lembrei do quanto você me faz bem Hoje eu não tô nada bem Coração aflito, me sinto sozinho Hoje eu não tô nada bem É que eu me lembrei do quanto você me faz bem Hoje eu não tô nada bem Coração aflito, me sinto sozinho Porque eu não tô nada bem Hoje eu não tô nada bem Agora eu pego